Eu não me decodei Desde que desta aula eu dou em tudo Tanta merda no meu brain Se os homens perguntam peguei no tour 100 venham 1000 igual a FES Não há então não inventei Deixa vos falar um coxa da estrada É o meus brothers forma nada muda Capitais ou extrema encastegada Antes nem permitiam a entrada Agora são camarões pra entrada Tua clica ainda não fez nada Acorda tua clica sem furcada Tão a ficar com medo Minha correu longe de mim Que ele é pra boa o DNG For tanto merda que não passa Tchau tesada e eu panada Chiga tira bem de gasta Sou na tênis e eu de marca Casado com os tris em aliança Minha firma é de craxi, Barça Expediente de rua jankaga Jurgamento pop This my gang, this my squad, this my crap Got bitch, got no penis Let your skirt stop Rub your fucking little sister And the skills Catch a nigga by the Culpa é toda dessas drugs Tudo o que trazes já não faz efeito As horas que acordas as horas que eu dei Deus falam que me viram alugar Um dos quartos marcados do H2O E o eiro se odeia porque me viu a pôr a possida Ela deita H2O Eu não tenho medo de consumir Até acabar por ter o meu avador E não estou a alucinar quando vejo os meus atos Meu pai deu uma missão Prova e dá lição Se toma soma é uma adição Proma soma é de vadioção Quantos caem é que te avisam São quantos os que caem do Benz Não reto o terço, estou a ver se acontece a conversa Pra tapar buracos Porque é que achas que eu estou a assustar os craques O nível baixa por mais que tacares O baiaco e não vês ninguém apagar os traques Estão a drapar em vários pacos Por isso acredito eu vim pra capacos fracos Te dão certezas que rebentam princesas Quando no fundo só estão a fumar coxado Ignorando Se isto é pra lutar pela vida Tu não chega só Pera pristo Na net da pãe se tem música pop Tanto barulho na merda Eles pensam que a música é rock Só digo sacas a volta a fazerem bom job Netflix E os que não fazem bom job Levem pra vocês que sabem eu digo Esta life é good Sem na atividade Sou uma guerra fria na faquicidade Minha aspiração, minha habilidade Mais motivação e mais qualidade Eu estou ri germão, nós fazemos arte Desse jogo sujo não fazemos parte Mas o contra-ataque Tipo get or rock Não tem black and white Mas não pegam mais A vida que eu levo é sempre um feinte Tudo tem um prazo pois Osso tão tão atrás que eu nem os osso Tantos cães atrás eu mesmo osso Boy eu só quero ouro no pescoço Ouro no pescoço Ouro no pescoço Olhos no relógio mas eu nem tenho horário Esteve-se a mesma história Porto promos e privados Essas dúvidas duvidarem de duda Que as dúvidas entupares que usam De mim imitar eu sou muito Despida nobody put em mentira Papar e boba Capira cavar e jura da vida Acavar o mundo Ouvi para matar o game e vim para ressuscitar Muito paciente que conhece o meu pecado E do nariz empinado de dedo esticado Diagnosticado com uma Mo André deste o toque que puto faz por ti Senti o teu love e hoje estou aqui Elevar o meu lote com a family Receita na batida LKPS para ti Obrigado não chega acredito eu não esqueço Deixo-te no gajo que não estava um terço Fruto do bairro não nasci num berço Juízo já tenho a mais eu dispenso Mama reclama que nem em casa como sempre Porque a Siri já nos faz sentir que somos os caras Vou dropar a banda cheia de tombos na baixa Man neste banco vai dar tecou E vai se sentir como os colonos em casa Boy eu não estou sozinho sempre a rodar com o meu primo Drugs queres tenho posso vendê-las Dão tudo por elas isso dá-me pena Corto d'avos com uma carne sem problema Mas esses tipos querem que eu coma pena Por outro lado os rappers pedem feats Produças todos oferecem beats Vejo que a vida deu canda-switch Estou a ficar fino tipo sou pitch God bless me põe-me reach Ele fala em cima viu tudo o que eu fiz Vejo o progresso Dos raras poucas vezes os próximos Todos os meus niggas são awesome Estou em massa mizzi põe a lava O mais real tá da mili rock Rei da freguesia tipo o bigu pack Mas ter aqui da Siri tipo nipsy bad Sim que tiver good vou pôr todos mais good que a mega Niggas nos dá 9 anos É que apastei a mente em cano e hoje não acho disso Nunca o passo dos tops boy No futebol qualquer é até lá atrás dos fox Arrasta os coches É pra matar tu fazes com os porcos Traste o fagat para subir até chupaste os coches Chegaste os teus trocos desistes bem Batares teus tops Eu sou o melhor rap para se criar quando tu achas top Não achas tropa Deves ter atrasos fortes O mundo só gira à tua volta quando tu estás com os copos Tô tranquilo só foda os outros Sem mistura andam todos totes Estou a viver um movie a bullies sem cortes Não me incomodes se não podes Não me incomodes Não me incomodes Não me incomodes Esse é o motivo desse nosso mérito Essa é a causa desse nosso mérito Cavalo à conversa após o meu dread Que nunca viram meio quilo Motaque no fogão é direto A firma tá firma arreigo do tio Peixe aqui vira as pães Cama embalada a chegar do zil Rapazes de fora felico Ou na fronta que eu tô a limpar o meu deal Calão ao telefone Já sabes qual é aquela que a bofa eu não ouviu Estou na high school young Pula-pena Rory com uma high school girl Quando eu vou cantar grita tudo aleluia Ela quer dançar mas eu divaito girl Got a lot of bridges on my phone they're trying to call me Elas não entendem porque que eu só quero tu Tudo levando é para allá Boy ninguém vai calar o rap a ver recetado Mano eu só vim para dar umas becas ao Ronald Cato Diz-me que é o mais pesado para poder olhar de lado Mano eu só me dizem que é o meu prime time Só tive inimigos pelo wi-fi Rap está dividido e eu vim cumprir o lyricismo Daquele vírus do inicio Mas consegui dois mil e vinte desde chegarmos lá Vou lá mais a frente André Abotelli não tem nada De uma água minada Vejo mania pingar para os outros Para mim nada Luís que deixa a minha cabeça contaminada E eu nem bebi nada E agora move bitch Vês claramente quanto é que a paca equivale Só foda os rappers cu danada me equivale Puto criado no meio de prática Valkida acredita para isto um ganda animal Podes ter a certeza que o teu filho é mau Tu passaste os nove meses a rezar Para que eu me enforcasse naquele cordão umbilical Agora até falam do roupeiro Acreditas parece ilegal gastar